E tá! E tá! Dois anos que eu invito! Pelo menos, volta! Pelo menos, volta! Pelo menos, volta! É topa, é tope! Eu não sei se eu não cumpter com ele! É topa, é tope! É topa, é tope! É tope devolve! Tô, tê ação! Coração, coração, coração! Coração, coração, coração! Música Sou da Charka do Poi! Sou da Charka do Poi! Sou da Charka do Poi!